Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do nosso TV Monteiro. Hoje com a presença de dois professores do ensino médio, o professor Carlos Alberto Macedo, professor de artes cênicas, e o professor João Oliveira, professor de literatura dos alunos do ensino médio da Escola Monteiro Lobato. Viemos conversar hoje sobre um evento recente que ocorreu na escola no último dia 26 de abril, o Sarau, com a presença dos alunos de todo o ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos. E esse é o tema do nosso programa, o significado do Sarau como atividade pedagógica para os jovens do ensino médio da Escola Monteiro Lobato. Tudo bem, professores? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, antes de iniciarmos com as perguntas, eu gostaria de ressaltar que o Sarau já é uma atividade pedagógica que existe na escola há vários anos, só que existia no formato de projeto. Era o projeto literariar, que nos últimos dois anos, nos últimos dois eventos de 2018 e agora 2019, tomou uma dimensão maior. O projeto, que antes era literariar, tornou-se Sarau e agora vem a público, apresentado aos pais e aos familiares dos alunos da escola. E cabe enfatizar também que são produções dos jovens, dos próprios alunos, orientadas pelos professores, não é isso? Sim. Então, qual a importância do Sarau para esses jovens, para esses adolescentes? Na verdade, é um momento de organização de ideias. Como o Sarau, eles têm a oportunidade de colocar em prática as pesquisas que eles vêm realizando no nível literário, no nível teatral, musical, e é uma forma também de eles mostrarem para as pessoas, para quem vem apreciar, o nível de compreensão que eles têm da realidade, da realidade contemporânea. A compreensão de cenário, o cenário, entenda-se, não o cenário físico, mas a ideia de totalidade, da visão deles, da sociedade, ela fica, embora seja um tema, algo extremamente subjetivo, ver a sociedade, tentar reproduzir o que está ao nosso redor, eles conseguem fazer de uma forma muito concreta, algo extremamente visível, e onde o público se identifica junto com eles, porque eles que produziram isso de acordo com a própria vivência. Então, todo mundo que é espectador também se encaixa nesse perfil de protagonista do processo também. E é um momento de aprimoramento da sensibilidade, porque a sensibilidade, ela começa no sentir e termina no sentimento. Então, só que esse sentimento, ele está guardado. Então, no nível do sentimento, ninguém consegue enxergar no outro aquilo que está guardado, o universo interior. E, através da criatividade, através da imaginação e através das linguagens artísticas, os estudantes têm a oportunidade de tornar visível esse universo interior. Então, o sarau é um momento importantíssimo para eles. Verdade. Ambos os professores que estão aqui hoje, tanto o João Oliveira quanto o Beto Macedo, eles foram orientadores, junto com os alunos, da produção desse sarau. Beto Macedo, especificamente orientador da construção do espaço cênico, e o professor João Oliveira, orientador da criação literária em si, desse projeto do sarau. O tema escolhido para esse ano foi estações. Por que da escolha desse tema? Interessante falar sobre o momento como se deu essa criação. Foi em um projeto que também é muito grande na escola, no ensino médio, que é a Expo Ciências. Mas, no meio daquelas criações, a gente também orienta alunos em algumas turmas, no meio daquela dinâmica toda de produção, do cenário, dos textos, das canções, que teve também apresentações artísticas, surgiu uma conversa informal entre mim e alguns alunos do terceiro ano, que foi uma das turmas que eu estava orientando após o ensaio que nós tivemos, e surgiu a possibilidade das estações do ano como uma fase da vida, porque no sarau do ano passado a gente tinha encerrado o texto todo com o poema de Cecília Meirelles, que é O Vestilho de Laura. Ele fala das fases da vida. E eu pensei no tema estações porque o que estava sendo produzido tinha muita coisa, folhas secas, tinha árvores, tinha flores, tinha muita coisa viva. E eu pensei em estações, o foco era estações do ano. E poderíamos, e surgiu a ideia lá, com os meninos, de fazer uma própria estação física, e seria o cenário, e as pessoas passariam, teriam uma pessoa, uma espécie de zelador que ficaria lá. E a ideia foi semeada. Ao sair dessa reunião informal, conversei com o Beto, e ele trouxe uma dimensão muito maior da quebra do cenário. Ao invés de ser uma estação física, mas trilhos que passavam, que iam e vinham. E a gente foi para o recesso, com isso na cabeça, matutando assim a mil. E quando nós voltamos das férias, a primeira coisa que a gente exigiu com a nossa coordenação, na Cileide, foi o momento para a gente sentar e planejar. A gente fez um croquisinho lá, de como seria. Seria uma estrutura enorme, como vocês vão ver no vídeo, nos trechos. Uma estrutura muito forte, e o Beto conhecia uma pessoa, que já, pela experiência dele, e, além disso, teríamos que alugar um lugar com uma grande estrutura. E, quando chegamos e apresentamos a Cileide, a proposta, ela trouxe o que poderia ser na quadra. E a gente não tinha imaginado, e foi perfeito, porque a quadra já tinha as quatro entradas, que eram as quatro estações, os quatro trilhos que viriam para o meio. E o Beto quebrou as fronteiras de um palco normal e trouxe a perspectiva dele da subjetividade toda do tema. E a ideia é trabalhar com essas fases, tanto com relação às estações, tanto às estações ligadas ao tempo, como às estações ligadas ao espaço e ao universo interior de cada pessoa, onde todos os caminhos levam a todos os lugares. Então, e a própria ideia, a concepção da estrutura cênica é que tudo fosse fluído. Então, enquanto tinha uma cena acontecendo no início, em uma das pontas, em um dos portais, a outra cena estava no meio, e essa cena se cruzava, e assim por diante. Porque é assim que é a vida. É um processo de ressignificação imutável. Então, a vida, em todos os momentos, nós estamos transformando, como diz Heráclito, a transformação é imutável. E a gente se transforma, se ressignifica, em todos os caminhos, em todas as direções, positiva, negativamente. E o sarau, ele é uma forma, como diz Auguste Boal, do ser humano, com a forma artística que é apresentada, o ser humano mostra ao ser humano quem ele é, mostra também quem ele não é, e direciona caminhos. Então, a ideia é colocar isso de maneira, nessa poética do tempo. E assim por diante. E foi assim que surgiu essa ideia. E que é assim que tiveram esse resultado lindo, na verdade. Então, no sarau houve dramatização, poesia, dança, música, tudo isso produzido pelos próprios alunos, com a mediação de vocês. Como vocês puderam perceber os jovens, os alunos, enquanto protagonistas desse processo de criação? Bem, nós vimos, desde, como eu comentei, desde a criação do tema, que foi algo informal, foi algo espontâneo, até a culminância que nós acabamos incrementando. eles faziam, eles ficavam, às vezes, inseguros. Será que dá para encaixar isso? Eles queriam fazer algo? Será que dá para encaixar? E aí, não dá, a gente costura. Mas, o protagonismo, é porque os textos, antes de tudo, foram autorais. A gente fez uma vinheta, não foi, Beto? A gente fez uma vinheta para a provocação do tema. E juntou todos os alunos do ensino médio, no auditório, colocou lá para eles, jogamos a nossa ideia, eles ficaram, assim, encantados, e cada um trouxe a sua perspectiva sobre o tema. E os textos, foram poemas autorais, os textos das peças foram autorais. Inclusive, a cena musical, dos meninos do Alaú de Fanho, foram canções autorais. Foi surpreendente. Foi, por maiores que fossem as nossas expectativas, eles realmente foram capazes de superar. Exatamente. E tudo dentro de um processo colaborativo. A criação colaborativa, ela entra na arte contemporânea como uma forma de horizontalizar tudo. Então, desde dos estudantes que escolheram ficar no apoio, até os estudantes que realmente entraram em cena e tudo mais, tudo funcionava, tudo funcionou. de maneira equilibrada. E assim, eu e o João fizemos o papel de facilitadores desse processo. Sempre que a balança começava a pender para um dos lados, a gente disse, opa, vamos lá, vamos tentar criar tudo juntos, vamos tentar concentrar na ideia do coletivo. Esse processo é enriquecedor para todos, porque você percebe que tudo só funciona se houver o consentimento de todos, não é? E assim. Então, pegando esse ganchinho aí, você falando, é um processo enriquecedor para todos. Todos participaram, indistintamente, todos os alunos de primeiro a terceiro ano do ensino médio? Sim, sim. Todos participaram de uma forma ou de outra, todos participaram e contribuíram. O interessante é ver que no momento da apresentação, eu fui nos bastidores e observei algo belíssimo, uma orquestra, a engrenagem funcionando. Então, estudantes do terceiro ano, não é? Ajudando, encaminhando os estudantes do primeiro ano e todo mundo trabalhando junto, todo mundo pensando junto e nesse momento a ideia do colaborativo foi colocada em prática, foi evidenciada. Então, nada funcionava, um microfone, se alguém entrasse em cena, se o pessoal do apoio não fosse lá e entregasse e direcionasse tudo isso, a coisa não acontecia. Então, tudo era uma engrenagem. Isso a gente viu desde os ensaios. Os ensaios. Os ensaios, eles eram muito atentos. Eu dizia, pessoal apoio, davam um grito assim no meio do quarto, apoio, cadê? Eles já estavam assim, três, quatro ao meu lado, vamos lá, pega a mesa, coloca aqui, essa entrada, vamos pegar desde os guarda-chuvas que ficavam na sala dos professores, a caixinha de som ficava no meu armário, eu esqueci às vezes, vamos lá, vamos lá, rápido, esqueci isso, esqueci o texto, vamos lá, vamos pegar. E eles faziam isso com muita prontidão. E a gente pecou em não ter deixado uma câmera lá no triângulo, registrando os bastidores, porque foi algo fascinante. Aquela integração, aquela facilidade, a fluidez, como o Beto falou, como uma coisa aconteceu, realmente foi encantador. Eu passei por lá umas duas ou três vezes só para checar, e eu parar, eu ficava deslumbrado mesmo como que encontrei. E o interessante é que todo o processo do evento foi protagonizado pelos alunos. Eles criaram a ideia do ingresso, das entradas, eles venderam, eles foram gestores de todo o processo. Então, eles, eles, eles participaram também de toda a organização estrutural. Exatamente. É isso? É, exatamente. O planejamento. Então, eles foram lá na questão dos figurinos, dos adereços, vender, se preocuparam com os custos. Se preocuparam com os custos. Então, eles foram gestores de tudo isso. E o trabalho de facilitar, eu e o João, a gente ia facilitando tudo, e equilibrando tudo. Porque tudo que excedia, como é natural, a gente, opa, peraí, vamos por aqui. E assim, tudo aconteceu. O protagonismo... Essa questão da gestão, de calcular tudo, a gente deve um pouco ao tomado do terceiro ano do ano passado, que foi quem projetou mesmo o sarau para fora, para o público. Eles assumiram mesmo, eles correram atrás do local, ligaram, valores, fizeram uma planilha muito bem organizada. A gente se surpreendeu. Um dos maiores ganhos do sarau tem sido essa gestão. Porque a gente vê realmente que os meninos estão prontos para resolver suas próprias pendências, próprios problemas. eles fizeram assim, de uma forma incrível. E esse ano, nós já fomos no rastro deles, conseguimos ampliar um pouco mais a dimensão do evento por causa da proposta e também da consolidação que já tivemos. Ano passado, foi um grande conquista e esse ano nós consolidamos e temos um evento já estruturado como um grande evento. Não tem mais como retroceder, né? A ideia, eu sempre falo para eles que um espetáculo, ele só acontece quando as mentes trabalham juntas. Então, e realmente ali aconteceu, ali não era o individual, era o ensino médio da escola pensando junto, e isso realmente é o espetáculo, com toda a sua complexidade, porque envolve relações humanas e tudo mais. Então, eu, quando eu cheguei depois de sarau, eu fui na sala de aula e dei os parabéns porque realmente o espetáculo aconteceu. Então, é isso. E eles, a motivação depois da apresentação é a mais alta possível, assim, eles estão com um sorriso no rosto, não é? O tempo inteiro, assim, não é? Então, isso é muito gratificante para a gente, não é, João? Trabalhar com isso é fantástico. Então, eu acho que essa fala nossa já deu para deixar os telespectadores um pouquinho curiosos a respeito do nosso sarau. Vamos assistir ao vídeo. Eu acho que todos que vieram se sentiram muito emocionados pelos seus filhos, pela escola, porque isso representa a educação do Monteiro Lobato. Eu, assim, volto a dizer que, graças a Deus, o meu filho permaneceu aqui dos dois aos 17 anos e se eu pudesse, isso aqui seria uma faculdade para ele continuar por aqui. Além de um espetáculo muito bonito, bem ensaiado, muito artístico, repleto de emoção, de sentimento, ao mesmo tempo nos trouxe um momento de reflexão também para nossas vidas, parabéns ao Monteiro Lobato, parabéns às pessoas envolvidas nesse projeto, um grande abraço. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Um sarau, um sarau literário, um sarau que envolve muitas artes, como aquele ao qual nós nos propomos, é algo extremamente complexo e não permite muitas fronteiras bem delimitadas. Eu acho que um pouco da arte contemporânea contempla isso. E a temática que nós pensamos juntos, os professores, coordenação e os alunos também, que eles participam em todo o processo, desde o início até a própria execução, a culminância. Foi estações. E a ideia do sarau, a quebra das fronteiras, e esse contexto de estações, foi justamente o que veio a casar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E olha só que interessante. Quando nós misturamos idiomas, misturamos tipos diferentes de arte, então nós temos simplesmente algo extremamente magnífico. Nós temos uma expressividade sem proporções. E os meninos participam diretamente. Eles dizem o que querem fazer, a coreografia que querem dançar, a canção que querem interpretar, as peças que eles vão executar. Um trabalho que parte dos alunos, onde eles têm a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eles veem pesquisando em sala de aula. Tudo aquilo, eles podem colocar em prática toda a criatividade, toda a imaginação, as pesquisas, criações literárias, pesquisas na área musical, pesquisa na área do teatro. Então, vale a pena ver, vale a pena apreciar, porque é um trabalho coletivo, é um trabalho para a gente refletir sobre a vida. O que é 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 Vixe, Maria! O que foi isso, maquinista? Agora sim! Agora sim! Ai, seu foguista, volta logo na formada que eu preciso. A força, a força, a força, a força, a força, a força, a força. É fascinante. E quando você consegue fazer com que algo esteja significativo, porque na verdade algo só é significativo, para as pessoas, para quem esse algo tem algum significado. E fazer essas coisas significativas, esse é o nosso desafio. Sabendo que é autoral, que todo esse espetáculo é autoral, isso nos deixa mais orgulhosos ainda, porque na verdade a gente vê toda uma sociedade impondo a esses meninos tudo que é fulgaz, tudo que é ligeiro, tudo que é descartável. E aí vem a temática do tempo, ensinando o que a gente precisa aprender a esperar, que o tempo representa a construção, representa a tessitura da vida. Então eu estou muito emocionada e muito orgulhosa por ter assistido a esse espetáculo e pode ter certeza, saindo daqui com o coração cheio de esperança, que a gente vai ter jovens que vão se tornar adultos e vão transformar esse mundo de uma maneira muito positiva. Parabéns a todos que fizeram o sarau e a todos que fazem a Escola Monteiro Lobato. Quando o próximo é um vídeo. Estamos bem, Recomando os motivos pra beijar o bom estar, E se se inventar, agora canto nos paz, Estamos dizendo que nos volta pra casa, Como vocês puderam ver, foi um evento marcante, tanto pra os alunos, quanto pra os envolvidos nesse processo de produção e os que puderam presenciar pessoalmente. Imagino que foi inesquecível. Voltando pras nossas perguntas, os nossos questionamentos, que mensagem vocês acham que esse sarau deixou tanto pra os alunos quanto pra os familiares, os espectadores que estiveram presentes na quadra da escola no último dia 26 de abril? Eu acho que cada um que esteve presente, eu acho que foi inevitável se perceber dentro daquele contexto. O contexto de família que foi muito abordado, que é algo que tem sido muito discutido, o formato da família, as questões que realmente incluem as bases a família como o primeiro grupo social ao qual o indivíduo é inserido. Isso tudo bateu muito forte, porque os meninos produziram os textos e os textos saíam sempre do contexto familiar. e a importância, o peso que teve. E uma coisa que vale salientar, é a sequência dos meninos que fizeram como as estações, como fases da vida. A infância, que teve uma cena, como vocês puderam ver, de uma criança, né, que veio do pátio da escola, que tocou o balão mágico. Depois vem a adolescência, que é uma menina que passa pelo sofrimento. A fase adulta, que é uma coreografia do tempo, né, como se fosse o relógio, uma coreografia lenta, bem mastigada, como o tempo faz com a gente, como a fase adulta, muitas vezes a gente se permite passar por situações como essa. E a fase da velhice, que os meninos tocaram era uma vez, não, desculpa, é trem bala, que fecha um pouco da ideia da estação também, como o trem que vem, o trem que vai, e eles construíram a cena final do trem bala indo, porque o desfecho da canção é segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Quem é pai e avô, foca no segura teu filho no colo, mas quem é filho, quem é adolescente, quem é jovem, não foca nisso, porque eles não sabem, eles focam no sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Verdade. Olha só, o público, eram pais, avós, e a gente planejou isso também, a gente não pode esquecer o público. Então foi, a orientação, foi, nós demos só o norte, como o Beto falou, demos o norte, fomos, alinhando o trilho, usando o vocabulário, o contexto da, da temática, e eles foram, eles que foram construindo os vagões, foram enchendo cada vagão com a carga que eles queriam, a carga emocional, a carga significativa, e a minha carga poética, que foi muito grande. então ficou extremamente marcado, como uns pais vieram para mim, disseram assim, o que nós vimos aqui, nunca vai sair das nossas cabeças. E, uma coisa importante, interessante, é que, os estudantes, eles, foram, além dessa questão, do concreto, da realidade, não é? E, entraram no universo poético, não é? No universo, é, da, da linguagem, das linguagens artísticas, e, acima de tudo, eles promoveram o encontro, não é? Um autor chamado, Gesi Grotovs, que fala sobre, é, que a arte, ela promove, o espetáculo, ele promove o encontro entre pessoas, não é? e é algo extremamente delicado, hoje em dia, não é? Nessa era, nessa era digital, nessa era, não é? Onde, a, onde existe a fragmentação, não é? Onde as pessoas, preferem, é, interagir, pelas redes sociais, o encontro, não é? De pessoas, de seres humanos, com outros seres humanos, não é? É, e ali, e ali, essa, essa conversa, em diversos níveis, é, de realidade, não é? Experimentando, diversos tipos e níveis, de sentimentos e emoções, isso é único, não é? E, é esse, é, é, uma das grandes coisas que o Sarau, é, promove, não é? E o que o Sarau Estação promoveu. E, antes de terminar o programa, vamos assistir a dois vídeos de eventos recentes, também, acontecidos na Escola Monteiro Lobato. Esse vídeo, que vocês vão ver agora, é sobre o Dia das Mães dos Alunos do Ensino Fundamental, que aconteceu no último sábado, dia 4 de maio. São os alunos do primeiro ano, ao quinto ano do Ensino Fundamental, com suas mães, ao som da banda casuadinha, fazendo homenagem a elas. cantando e tocando em suas flautas, a música é ser humano ou é um anjo? Se é humano, se é humano, se daria sofrer de vocês, mas de repente, se é um anjo, não queriam saber, se é humano, se é humano. o que é o dia das Mães dos Alunos do Ensino Fundamental, Só queria saber se é ser humano, se é romano, se é romano, se daí quero ouvir você, que eu me esqueci de descanso, só queria saber se é ser humano, se é romano. Toda vez que eu tenho, caralho é você, é você, quem me invoca, não resista, você mesmo estava, você sempre pode chorar. E o vídeo seguinte é a culminância de um projeto das crianças do Maternal 2 de Educação Infantil, o projeto Animais Selvagens, em que eles fizeram um safári simbólico pelo pátio da escola e puderam avistar as espécies que eles estudaram no decorrer do projeto. Os elefantes, leões, os macacos pendurados nas árvores, as girafas. Tiraram fotos com suas máquinas, usaram seus binóculos e brincaram também com materiais produzidos junto às professoras. Fizeram quebra-cabeças, manusearam os livros com imagens e curiosidades sobre as espécies e encerraram o projeto de uma maneira muito divertida. Mais uma vez agradecemos a audiência dos senhores telespectadores, a presença dos professores João Oliveira e Beto Macedo e nos encontramos no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto